A nova política industrial lançada ontem pelo governo federal pretende aumentar o investimento e a inovação no país para defender a indústria e o mercado interno. Hoje em São Paulo foi realizado o Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é mais um passo para a competitividade dos produtos nacionais a partir do incentivo à inovação. É preciso inovar, é preciso botar o talento e a criatividade brasileira para trazer inovação tecnológica, inovação gerencial para as nossas fábricas, para as nossas indústrias e enfrentar a competição internacional que é cada vez mais acerrada. O mercado brasileiro se tornou um mercado muito atraente para mercadorias e capitais do mundo inteiro. Nós temos que defendê-lo. Custou caro construir o que nós construímos. Vamos defender.